O que é isso? Gente, gente, vamos ver quem consegue imitar o vento agora, vamos ver quem consegue imitar o vento, melhor. Quem consegue o que? Imitar o vento, vai, Yara, começa você, começa a você agora. Imitar o vento? É, imitar o vento. Imitar o vento. Imitar o vento.